Fala aí meu povo, a Tati tá aqui na feira de Caruaru e vou começar os vídeos agora pra vocês. Tô aqui numa loja de moda evangélica top, tá aqui atrás de mim, vou mostrar essa loja pra vocês. Vestidos lindos, roupas lindas, no jeans e no print, vocês vão amar esse vídeo. Então não esquece, comenta, avalia e fornecedor de confiança a gente passa aqui pra você. E não esquece também, segue a gente lá no aplicativo, lá no Instagram do aplicativo Encontra o Fabricante. Lá a gente divulga muitos fornecedores de confiança e atacado pra você comprar pra revenda, tá certo? Nesse vídeo eu vou te mostrar Raimic Jeans, é um fabricante de moda evangélica jeans. Eu amei os modelos, eu achei uma calça ali maravilhosa. Não, tenho que mostrar esse pessoal aqui do canal porque vocês vão fazer ótimos negócios. Vamos lá no vídeo. Não esquece, deixa o comentário, avalia o vídeo e... Porque ajuda muito, né? E gratidão a todos vocês que fazem parte aqui do canal, beleza? Um beijão, vamos lá no vídeo. Gente, eu tô aqui na Raimic Jeans. Eles vendem essas roupas jeans moda evangélica. Gente, eu amei esses modelos. E o melhor de tudo é que eles abrem todos os dias da semana, tá? Ó, aqui é a rua... Ali é o Poço Sulanca, você vê o Poço Sulanca ali. E aqui, você subindo na esquina aqui, ó, da Arte Bela até essa lojinha de flor. Você só vê aqui a Miguel de Sena. Minha loja é logo ali na frente, a loja é Meu Neném. Você vai ver aqui, ó, Raumaki. Eles são fabricantes de roupas evangélicas nudinhos. E tem vestidos a partir de 65 para atacado. O pedido mínimo deles é muito bom, 10 peças. Ó que vestidos lindos, tá vendo? Tem, ó, ele longo. Tem ele midi. Tem ele também, assim, ó. Eu amei esse modelo. E também tem ele, assim, ó, mais jovem. Ó. Gostei bastante. E também eles vão ter tamanhos plus size, ó. É linda as roupas da Raumaki. E deixa eu mostrar logo o cartãozinho para você, tendo interesse. Fala nesse contato aqui, ó, atendimento de vendas. Que é onde você pega o catálogo e faz seu pedido online. E lembrando que o pedido mínimo são 10 peças. Você pode comprar variado. Ó que lindo esse vestido. O gatinho, esse fica quanto? 65, ó, gente. Que lindo. 65. Esse modelo de vestido. Eu amei aquela calça ali, ó. Vou comprar uma pra mim. Muito linda. Ó esse vestido aqui, chique, ó. Ele tem essa abertura lateral. E peças lindas, ó. Esse aqui também tá perfeito. Amei, ó. Esses modelinhos aqui também. Deixa eu entrar aqui na loja. Ó que lindo esse. Lembrando que você pode acessar o catálogo nesse zap que eu passei aqui pra você. Quanto fica essa calça? Essa calça fica de... Fica de... 60 no atacado. Ó, gente. 60 reais de um atacado. Olha como ela é linda. Veste muito bem, viu? E ela tem lycra também. Ó o zíper aqui na lateral. Eu amei esse vestido também. Tá maravilhoso. 95, ó esse. É varejo, né? Isso, varejo. A atacado fica de... 80. 80. Ó, gente. 95 é varejo. A atacado ficou 80. É muito bem feita as peças da Halmak. Ó que lindo. Eles têm variedades, viu? Você tendo interesse em fazer tua compra, é uma pessoa de confiança, tá? Que blusa linda. Ó, moça, quanto fica essa? Tá linda, atacado, né? Eu amei esse modelo de blusa. Muito linda, ó. Ela tá vestida com... Eu posso mostrar pra você? Ó que linda, ó. Essa roupa nela, tá vendo? Essa calça, essa, é? Ó, essa calça que ela tá, tá vendo que linda? É essa aqui, ó. Eu amei. E essa tua blusa tá linda também. Ó, essa blusa que ela tá usando. Essa aqui, ó. Ela é a proprietária da marca, ó. Eles têm variedades e a loja abre aqui todos os dias. Você vem na Caruaru de domingo a domingo. Você vem na Caruaru, você dá uma passadinha aqui. Esse sai, fica de... 60 também. 60, atacado, ó. Acompanha o cinto. Tá muito linda. Eu amei. Ó, eles têm vários modelos. Pedido mínimo 10 peças. Você pode variar os modelos e eles são bem simpáticos. Ó. Lindo, lindo, lindo. As peças da Halmak. Essa blusa tá muito chique, gente. Muito chique mesmo. Eu amei esse modelo de blusa. Top. E a que ela tá usando é essa aqui também. Eu amei, viu? Ela sem manga. E ela com manga. Muito, muito linda as peças. Eu amei, viu? Tendo interesse, dá uma passadinha aqui na Halmak. Eu tô filmando aqui no domingo. Pra vocês. Eles também têm tamanhos blues. Acessa o catálogo que todas as informações que vocês precisarem, vocês falam nesse contato que eu mostrei no cartãozinho. Beleza? Avalie o vídeo, meu povo. Comenta. Se não é inscrito, se inscreve. Vamos chegar aí, né? Às 50 mil inscritos. E a Tati vai começar a postar mais vídeos aqui, né? Pra ver se a gente consegue bater os 100 mil inscritos aqui no canal. Beleza? Vamos lá nos vídeos. Eu vou continuar aqui nas pesquisas.